Promotor, estamos chegando ao dia 5 de agosto, prazo final para a realização das convenções e a partir daí iniciará realmente o período eleitoral. Qual a recomendação, senhor, como promotor da justiça eleitoral para esse momento do ápice da democracia e momento também onde os ânimos de alguns ficam alterados e outros cometidos? Qual é a sua recomendação neste momento? Com relação ao período, dia 5, o fim do prazo das convenções, de fato dia 5 termina, contudo o período da propaganda eleitoral efetivamente só se inicia no dia 16 de agosto e eu sou o promotor que vai cuidar exclusivamente da propaganda eleitoral, certo? extemporânea ou a irregular e eu já tenho visto nas redes sociais, Facebook, Instagram, até em WhatsApp, enfim, pessoas que estão realizando campanhas. Outro detalhe, em que pese as convenções serem abertas ao público, quem quiser ir pode se dirigir, não pode haver a convocação de eleitores para participar, isso pode configurar a propaganda extemporânea. E eu tenho visto já em alguns Facebooks, em alguns Instagrams, essa convocação, inclusive tem um carro de som circulando na cidade convocando para convenções. E isso configura a propaganda extemporânea, sujeita a pessoa a multa de 5 a 25 mil reais, 30 mil reais. Este ano, essa eleição, se comenta que será uma eleição diferente, porque o prazo foi diminuído e ao mesmo tempo será uma campanha rápida e comenta-se que muitos políticos e até mesmo alguns eleitores ainda não estão por dentro das novas normas eleitorais para a campanha de 2016. Com relação a isso, eu tentarei organizar uma reunião na semana que vem, na Câmara de Vereadores, com todos os pré-candidatos a vereadores, onde nós discutiremos algumas condutas, algumas posturas e orientaremos para que não seja necessário punir. O intuito é sempre orientar para que se evite o erro. Depois da orientação, a pessoa persistir no erro, foi deliberadamente que assim agiu, portanto houve dolo e aí haverá punição. Com relação às redes sociais, nós sabemos que é quase impossível fazer uma fiscalização nas redes sociais, mas o senhor dizendo que está atento também ao Facebook, WhatsApp, Instagram e às redes sociais, de maneira em geral, nesse período eleitoral. Só que, de fato, é impossível para mim, sozinho, fiscalizar as redes sociais, é óbvio. Só que o pleito eleitoral tem uma peculiaridade. Ambos os lados se fiscalizam e me ajudam. Quem visualiza, quem vê alguma situação numa rede social que pode configurar propaganda extemporânea, me procura e denuncia. E aí eu tomo as medidas que a lei determina. Então fica muito mais fácil quando tem 40, 50, 60 mil pessoas trabalhando junto. Inclusive, comentou-se na última semana, o promotor, de que o Ministério Público já teria recebido algumas denúncias de propaganda extemporânea. O senhor confirma realmente esse recebimento dessas denúncias? Denúncia eu nem recebi, de fato, assim, denúncia via cartório eleitoral, ofício. Não, não. Mas, em algumas conversas informais, na rua, sentado, algumas pessoas comentam algumas situações que eu visualizo como sendo propaganda extemporânea e tomo as medidas que eu sinto que são as necessárias para aquela determinada situação.